Veja, aquilo que o nosso Deus, ele tá fazendo neste lugar. Qual o nome da senhora? Estelita. Ô, dona Estelita, rapaz. Rapaz. A sua mora aonde, filhinha? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos, né? Guarulhos. Qual foi o milagre que a senhora recebeu? Nas minhas vistas. O que que tinha nas suas vistas? Cega, aquela neve que eu só enxergava com óculos. Peraí, peraí. As vistas da senhora, a senhora só tava enxergando uma névoa. Aquela névoa, era só tirar o óculos e não enxergava nada. Não enxergava nada? Daqui pra aí eu não enxergava o branco dos olhos. E agora? Agora eu tô enxergando. Tá enxergando tudo? Tudo e muito bem. Passou a enxergar agora? Agora, a hora que eu passei no manto. Ah, a senhora tocou no manto, né, filhinha? Clareou as vistas? Clareou. Você tá me vendo aí? A primeira vez que eu passei hoje. Tô vendo tudo, a primeira vez. Olha aí, gente. Primeira vez, ela enxergava tudo com uma névoa. É uma neve. Quanto tempo isso, filhinha? Ah, muitos anos. Desde 90, que eu uso óculos. A senhora não enxergava sem eles? Não, fazia lá no SEMA, lá na MOCA, na rua sanatória. E agora? Agora eu tô enxergando. É? Jesus tocou na vista da senhora? Tocou. Glória a Deus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica a igreja. Vem forte.